Grande prazer, uma oportunidade de estar aí inserido no mundo das artes, né, do que diz respeito ao mundo dispositivo. Aqui, em Pelourinho, tem várias questões. Primeiro que eu vivo aqui em Guarulhos e lá eu estava como visitante, então não deixa de ser um olhar do outro, o olhar de quem está de passagem somente, né. E uma outra questão no que diz respeito à técnica, eu procurei trabalhar com as cores, fazer uma profunda alteração das cores pra tentar alcançar uma relação com outras formas de expressão artística, uma pintura onde o artista tem total liberdade em aplicar as cores como ele acredita ser melhor, né. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma